Você quer desenvolver o senso rítmico do seu bebê? Oi, meu nome é Letícia Costa, sou professora de Música e Lidação Infantil e Mamãe do Arthur. Estala na lagoa o jacaré, estala na lagoa de peito para o seu mundo e o porio 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 e o por A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL